Chama mais sucesso aí! Leia o tom do acorpião e os parceiros do forró Olha eu aí Viajando no teu pensamento dentro do teu coração Bora, Clê! Olha eu aí Na loucura do teu pensamento andando em tua direção O brilho no olhar A paixão que bateu E já era tempo pra deixar acontecer valer o teu desejo A gente às vezes deixa de amar Por não ouvir o coração falar O orgulho, a idade ou sei lá o quê Não vale a pena sem solidão Se eu posso dizer sim, pra que vou dizer não? O teu amor foi feito na medida pra você É só me deixar provar e amar Você vai ver Olha eu aí 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 O brilho no olhar A paixão que bateu E já era o brilho no olhar E já era tempo pra deixar acontecer valer o teu desejo E já era o brilho no olhar E já era o brilho no olhar Olha eu aí 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 Obrigado.